Mirna tá com o meu carregador. Fernanda! Vou ter que levantar. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Laura Kuchinski e hoje eu trouxe pra vocês um Laura Responde. O Laura Responde de hoje é apenas com perguntas do Snapchat. Então se você não me segue ainda no Snapchat, me acompanha lá. Eu sou a Laura Kuchinski e quando eu fizer isso de novo, você pode me enviar a sua pergunta. Eu vi esse vídeo no canal da Mila Cabral, da Camila Cabral do Vice Feminino. Achei genial a ideia dela. Inclusive estou usando um batom dela, da coleção dela pra Tracta, que é o Taça de Vinho. E vamos começar. Bom, eu falei que é só vídeo. Então, vambora. Primeira pergunta, da Ted. Oi Laura, tudo bem? O que você sentiu quando você viu aquele tanto de menina te esperando no seu primeiro encontro em Fortaleza? Laura, tudo bem? Você já viu um exigido canal de ela estar excluída, deixar isso de lado, no começo quando você pensou que não ia dar certo? Oi Laura, tem alguma coisa em você, no seu corpo que você não curte? Alguma mania, alguma coisa? Tá, ela mandou três perguntas, eu vou tentar me lembrar. Primeira, a sensação que eu tive quando eu vi aquele monte de menina no encontrinho de Fortaleza. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu acho que eu não esperava, sabe? Eu falei, ah, que legal o encontrinho, mas eu não sabia, eu acho que eu não me preparei. Então, eu não sabia o que fazer. Eu cheguei lá e eu não sabia como lidar com aquelas pessoas que eu não conhecia, mas que me conheciam. Mas eu fiquei muito feliz, muito feliz. Foi uma coisa que eu digeri depois, assim. Nunca pensei em desistir do canal. E uma coisa que me incomoda no meu corpo... Tem algumas coisas. A gente sempre se incomoda com algumas coisas, né? Então, uma coisa que me incomoda, eu gostaria de ter mais... Mais seios. Vamos para outra. Ana Bia Silva. Oi, Laura, linda. Adoro você, adoro seus vídeos. E eu queria saber se você vai fazer algum encontrinho aqui no Rio de Janeiro. Beijos. Oi! Obrigada, primeiro, pelo seu carinho. Eu não sei, eu não me programei pra fazer nada no Rio. Pretendo fazer, com certeza. E Rio de Janeiro eu tenho ido com muita frequência, mas eu não tenho nada programado. Oi, Laura. Meu nome é Cecília. E o meu é Luísa. E a gente queria saber qual a sua cantora favorita. Minha cantora... Ai, gente, que coisa uma linda. Um beijo pra vocês, meninas. Minha cantora favorita... Ai, que difícil. Não sei. Eu tenho várias que eu gosto. Eu adoro Marisa Monte. Eu adoro Maria Gadu. Eu me divirto a beça com a Anitta. É uma música que me deixa pra cima. Adoro Ivete Sangalo. Laurinha, meu nome é Julia. Eu queria saber como você hidrata o seu cabelo e qual shampoo e condicionador você usa. Ele é muito lindo. Quando criança, o seu sonho era ser atriz? Ou você decidiu isso depois de maiorzinha? Eu queria saber se você ganhasse muito dinheiro através de um cheque que fosse convidado a ser retirado do Brasil. Pra que país você iria? Meu nome é Julia de São Paulo. Julia, um beijo pra você. Obrigada. Como eu hidrato meu cabelo? Bom, eu tenho alguns produtos que eu uso no cabelo. A maioria deles eu conheci através da Marucon, que é uma loja virtual muito boa que me manda produtos. Shampoo e condicionador eu tenho usados da Truss, que são muito bons. Muito bons mesmo. Não sei o nome deles, mas são uns pretos, assim, muito bons. Como eu hidrato o cabelo? Tem umas máscaras que eu uso em casa. Tem uma da Kerastase, que é maravilhosa, que eles me mandaram. E às vezes no salão mesmo eu fiz um tratamento bem legal com produtos da Sensience. Não sei se é assim que eu falo. Com o Jonas, que é o meu cabeleireiro. E eu adoro. Mas menina, você tem o cabelo lindo. Se eu, quando pequena, pensava em ser atriz. Sempre. Sempre quis ser atriz. E ela perguntou se eu ganhasse um cheque com muito dinheiro, que país que eu iria me chamassem pra viajar. Que difícil. Um país que eu tenho muita vontade de conhecer é a Grécia. Então, talvez a Grécia, não sei. É muito ruim isso do Snap, né? Porque... A cá. Vamos ver. Laura, se fosse pra você escolher entre fazer um filme ou uma novela, qual você escolheria? Beijo. Tchau. Ah, sim. Tipo, filme ou novela? Eu pensaria filme. Mas depende. Depende de qual filme, depende de qual novela, depende do papel. Às vezes é uma pequena participação. Não sei. Depende. Depende de muita coisa. Depende da emissora, depende do diretor do filme. Depende de muita coisa. Isa Ramos. Olá, Laura. Eu gostaria de saber quando que vai ter um encontrinho em São Paulo. Porque eu gostaria de te conhecer e te abraçar. Beijos. Ai, que linda. Eu queria saber se você faz alguma coisa estranha. Tipo, com a mão ou com o olho. Não sei. Assim, fazer essas coisas. Ou com o olho, tipo... Tá. Vamos lá. É encontrinho em São Paulo. Pretendo fazer, com certeza, a minha cidade. Mas eu ainda também não tenho nada programado. Se eu faço coisas estranhas, eu consigo fazer isso também. Mas eu não sabia que era estranho. E eu acho que eu consigo fazer isso. E agora vocês vão me printar, né? Assim. E que mais? E isso com a boca. E... Chega, né? Coisas estranhas. E obrigada, viu? Um beijo pelo seu carinho. Laura, você prefere fazer teatro ou gravar cenas, assim? Que é tudo mais, digamos, fácil? Não entendi muito bem. Mas vamos lá. Eu acho que ela tá perguntando se eu prefiro televisão ou teatro, né? Depende, gente. Gravar é engraçado. Quando eu comecei a fazer Wolfmire, eu tinha muito preconceito com televisão. Eu só gostava de teatro. E eu fui descobrir na televisão uma coisa incrível, que é você se desafiar a criar um personagem em pouco tempo, entendeu? Você não tem tempo. A televisão é muito rápida. Tem que ser muito bom pra fazer televisão. Então, é difícil. Eu gostava muito mais de teatro. Hoje eu gosto... Eu gosto de tudo, na verdade. Envolve interpretação. Eu gosto. Oi, Lohane. Um beijo pra você. Obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a vez que mais eu estranhei, assim, foi recentemente. Eu tava voltando de uma festa com o meu empresário. E ele falou, ah, vamos parar pra comer alguma coisa? Vamos. A gente parou no McDonald's. E a gente tava comendo e eu vi duas meninas rindo e olhando. E até a moça do caixa falou, ai, o que essas meninas ficam rindo? Ela ficou incomodada achando que as meninas estavam rindo dela. E aí, depois, elas se levantaram e vieram falar comigo umas gracinhas. E, enfim, eu não esperava, porque era tipo três da manhã. Mas eu fiquei contente, assim. É muito bom receber esse carinho. Eu nunca me incomodei. Acho que nunca me incomodei, não, com o carinho. Porque tem gente que se incomoda, né? Eu sempre gosto. E uma vez também na rua falaram, Laura! Aí eu assustei, assim. Eu pensei, como é que ela sabe o meu nome? Sabe? Vamos continuar aqui. Rita de Cássia. Oi, Lau, tudo bem? Meu nome é Rita. Eu queria saber, se fosse pra você morar aqui em Santa Catarina, qual cidade seria? Beijo. Ai, que linda! Eu acho que eu moraria em Florianópolis. Não sei o que eu conheço, eu acho bonito e... Sei lá. Olá, Laura, tudo bem? Eu queria saber qual a sua música preferida no momento e queria que você interpretasse um personagem dessa música. Beijo. Como assim interpretasse um personagem dessa música? Mas a minha música do momento, eu tenho algumas. Uma delas, vou colocar aqui pra vocês. Tô viciada nessa música. Gente, eu não entendi o que ela quis dizer com interpretar um personagem, mas eu mostrei a música pra vocês e ainda dancei. Se você pudesse ser um animal, qual animal você seria? Ela perguntou se eu fosse um animal, qual eu seria? Eu acho que eu gostaria de ser algum bem pequenininho. Que eu pudesse escutar a conversa de algumas pessoas. Freire Eduardo. Oi, Laura. Meu nome é Raíza e eu queria saber se você mais gostaria de voltar. E meu nome é Eduardo e eu gostaria de saber se você pretende voltar. Um beijo. Eduardo e Raíza. O que eu mais gostei em Fortaleza... Nossa, gente. Eu gostei de muita coisa. Uma coisa que eu amei foi a Lagoa do Colosso. Gente, é muito, muito linda. Que lugar incrível. Outro passeio. Como eu sou turista, né? Como eu não sou de Fortaleza. Uma coisa que eu amei foi fazer aquelas praias perto, né? Que é Cumbuco. E mais outras que eu não lembro. Mas é muito lindo o passeio. Vale a pena. E quando eu volto, não sei. Espero que em breve. Mas não tenho data. Existe algum sonho de infância que você não realizou até hoje? E qual seria esse sonho? Um sonho de infância que eu não realizei até hoje? Eu acho que é um sonho que não é de infância. É meu sonho de vida, né? Fazer um filme, uma novela, uma coisa assim. Eu ainda não fiz. Oi Laura, eu sou a Bia e eu gostaria de saber em que momento da sua vida você decidiu ser atriz? E seus pais te apoiaram logo de cara ou não? Beijo. Não dá pra ver direito, né? Mas então, Bia, sempre quis ser atriz. Mas acho que o momento que eu me decidi mesmo, que eu falei, não, realmente eu vou fazer isso da minha vida, foi uma peça que eu fiz quando eu tinha 15 anos. Eu tinha um diretor que era maravilhoso, ele se chamava Moisés. E naquele momento eu falei, não, eu quero fazer isso da minha vida. E se meus pais me apoiaram logo de cara... Meus pais sempre foram mente aberta, assim. Eu acho que no início eles não levavam muito a sério. Eu acho que eles achavam que do mesmo jeito que todo menino sonha em ser jogador de futebol, eu sonhava em ser atriz. Mas eu acho que depois que eles viram que era sério, que eu tava correndo atrás, eles me apoiaram sim. Eles, na verdade, sempre apoiaram, porque eles sempre bancaram os meus cursos e levavam e buscavam. Então, sempre me apoiaram. Mas acho que eles... De dar força mesmo, de incentivar, depois que eles viram que eu realmente queria isso pra minha vida. Moura, manda beijo pra mim. Queria saber como que você faz pra conciliar faculdade com o blog e sua vida de atriz. Um beijo pra você, ótima pergunta, nem eu sei. Então, na verdade, assim, é dificílimo, né? É dificílimo. A faculdade eu tenho que ir todo dia de manhã, não tenho o que fazer. Aí os trabalhos da faculdade eu tento fazer logo ou vou me organizando. E vídeo eu me organizo assim. Eu já sei mais ou menos o que me aguarda na faculdade nos próximos dias. Então eu me organizo. Por exemplo, hoje era um dia que eu ia tirar pra gravar vídeo. Entendeu? Às vezes eu gravo mais vídeo, deixo assim, arquivado no computador se um dia eu não puder gravar por trabalho da faculdade ou por teste, qualquer coisa assim. E vou fazendo, vou me organizando dessa forma. Às vezes tem que ir pro Rio e volta e enfim. É essa loucura. Porque eu amo. Porque eu amo tudo. Tudo que eu faço eu amo. Então é muito gostoso. Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta dela. Mas eu acho que ela perguntou se eu já no tempo que eu tô no YouTube eu já tive algum namorado. E se teve algum problema por conta do canal no YouTube. Quando eu comecei eu namorava e ele me apoiava muito em tudo assim do canal. Me ajudava. Então não tive nenhum problema e me incentivava muito. E agora eu não tô namorando. Então enfim. No começo é engraçado. Eu tinha um pouco de vergonha de falar do canal. Não pro público assim. Porque eu penso que quem me assiste gosta e tal. Mas pros meus amigos. Porque eu achava que eles não iam entender muito bem. Não vergonha. Mas eu ficava meio assim sabe. Achava que as pessoas não iam levar a sério e tal. Hoje eu falo com o maior orgulho que eu tenho um canal. E quando me perguntam eu falo. Daí se a pessoa se interessar. Eu não obrigo ninguém a assistir sabe. Meus amigos, meus familiares. Eu não fico cobrando. Tipo ai você não viu meu vídeo. Porque eu acho que as pessoas tem que ver se elas tem vontade e se interessa. Entendeu? Laura, tudo bem? Vocês consideram uma pessoa muito romântica? Qual é aquela calma que me liga muito pra essas coisas? Eu me considero uma pessoa romântica. Assim, romântica. Eu não sou do tipo que exige coisinhas. Como é que eu vou explicar? Eu não sou do tipo que acha que o cara tem que mandar flores o tempo inteiro. Não assim. Mas eu sou romântica de ser sonhadora. Entendeu? Tanto pra minha vida, quanto pra minha vida de relacionamentos. Então se eu tô encantada com alguém. Se eu tô apaixonada, alguma coisa assim. Eu acho que o mínimo de romantismo é necessário. Entendeu? Então eu acho que a pessoa se mostrar presente, interessada, prestativa. Correr atrás. Eu acho que tem atitudes que mostram muito mais. Então já aconteceu de alguém aparecer aqui na minha casa. Entendeu? Eu acho que isso surpreende mais. Acho que tem que ser gentil. Acho que tem que tratar bem. Acho que... Enfim, essas coisas... Respondi. Mais uma pergunta da Aninha. Minha família me apoia, embora eles não entendam muito bem. Eles não assistem meus vídeos só de vez em quando. Como eu falei, eu não cobro. Todo mundo aqui em casa trabalha. E acho que não interessa a eles o que eu tenho aqui de conteúdo. Mas... Mas eles me apoiam. Assim, ninguém me atrapalha. Eles... Mas eles não entendem muito bem. Então não é uma coisa que eles veem e trazem sugestões e tal. E... Se eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha sim, por exemplo. Se eu vou fazer um vlog na rua. E eu tô com um grupo de amigos. E eu vejo que eles se incomodam. Daí eu tenho vergonha, entendeu? Não vergonha. Mas assim, é... Eu fico um pouco constrangida. Ou dependendo... Sei lá, eu tô com... Mesmo quando eu viajei com a família da... Fui pra Fortaleza e eu tava com a família da Jéssica. Eu não queria ficar vlogando. Porque eu tenho vergonha de incomodar, entendeu? Assim, é um pouco isso. Ou de falarem... Nossa, que... Eu tenho vergonha daquelas pessoas que não entendem. Entendeu? E aí é difícil você fazer uma coisa que as pessoas estão olhando pensando... Nossa, que ridículo isso que ela tá fazendo. Bom, gente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até porque tá tendo alguma coisa na Paulista e tá uma barulheira. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse Laura Responde. Vou fazer mais vezes. Vou deixar aqui linkado o vídeo que a Camila fez. Porque eu fiz esse vídeo. Porque eu achei muito legal o vídeo que ela fez. Então, vou deixar linkado aqui pra vocês. Se você não me acompanha no Snapchat, eu vou deixar aqui pra vocês a Laura Kuchinska. Aliás, todas as minhas redes sociais. Instagram, Twitter, Snapchat. Ah, e quando eu fizer de novo, às vezes pelo Twitter ou pelo Snapchat ou pelo Instagram, você pode participar também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar. Clica aí no gostei que isso é muito importante. E se por acaso você não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra você receber as novidades. Tá bom? É claro que eu espero você no próximo vídeo. Um beijo, tchau!